Joga no swing Joga no swing Quando ela galopou, macetou, revolou o par Que coliga e o pinhal se apaixonou Chama na pressão A tua galopada é boa demais Ainda tô lembrando o jeito que tu faz Joga o café seu lado Sobe, desce, remexe gostoso Vaquê, politagem, pô, fama de durão Agora tá comendo na palma da tua mão Lanço de colchão, laçou meu coração O teu galope deixa o chumar do pinhal O pinhal se apaixonou Quando ela galopou Essa nega me laçou Puxa de cama de amor Quando ela galopou, macetou, revolou Que coliga e o pinhal se apaixonou Quando ela galopou Essa nega me laçou Puxa de cama de amor Quando ela galopou, macetou, revolou o par Que coliga e o pinhal se apaixonou Chama na pressão E aí